Lá vais tu a brilhar pela noitinha 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 Olho, hai, partem, partem fracões Olho, hai, aos dias que amontoam E a noite é com as suas canções Ai, toque, toque, canto ali Ai, toque, toque, nos corações De boca em boca, que passado tu me engras Beijou-te no sábado, o mar de hoje voltou De mão em mão foi teu cheiro laranjeiro E a terra inteira se tornou Vem a bostinho, fez-te um gesto de carinho Vira-te para o meu gasto coração Tu ida e ganhagem, viva a tua chama Nesta mensagem de tradição Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Puxa ao teu lado, na tua senção Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, alegria se amontoa E a noite entro a tuas canções Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, o que tu, valem, cantaste tanto a nós Ai, ai, alegria se amontoa E a noite entro a tuas canções Ai, toque, toque no cabelo Ai, toque, toque no curatório Ai, toque, toque no cabelo Ai, toque, toque no curatório